O mamar, né, bastante, mamar, chupar o peru muito mesmo, chupar bastante, aquela mamada nele, tem que ser com camisinha, agora ele vai, tira a camisinha, lava o peru, eu vou em medo da boca, eu vou mamando, 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 e vai segurar a minha cabeça, querendo mais, ah, porra, cara, ele vai gostar de mim, senhor, ele deve ter um peru pequeno, mas eu quero, eu quero que ele fie tudo na minha boca, ou eu fie na minha boca sozinha, pego, porque eu dei fio na minha boca, que delícia. Vai dar o cu para os caminhoneiros e me deixa em paz, tá, eu falo de quem quiser, sua mula. Como é que tá você, como é que você anda? Ando com meus pés. Entendi. O que você gosta de fazer, Maria? Se você gostasse de mulher, você, você fica comigo. Tchau, tá, já terminei a minha live aqui, tchau. Não, espera. Vou terminar minha live aqui, a minha live foi muito ruim hoje, bloqueei mais quatro pessoas. Ai, Maria, ai, Maria. Gêmea assim, tá? Gêmea assim na piroca do seu avô, se ele for vivo. Vou te bloquear, demônio sujo, capeta maldito. A sua mãe, ela chupou o cu da igona, e a igona cagou na cara dela. Você é um sem noção. Você está fazendo peso na terra. Você não vale nada, muito menos a sua mãe. A sua mãe é uma prostituta. Ela sempre deu o cu na boca de fumo por dez reais. E agora, vê se você me esquece. Estou bloqueando todos. Vou falar da igona pra mim. Todo mundo. Estou bloqueando. Tá bom? Vai você e sua mãe queimar no quinto do inferno. Vocês dois não valem nada. E a sua mãe, ela podia morrer esquartejada e jogada dentro de um rio. Colocar ela dentro de um saco plástico e jogá-la dentro do rio. O peço comer ela. Não mexe comigo, não, tá, filha? Não mexe, não. Pra eu não dar confiança pra diabo, não. Se eu sou sua avó... Se eu sou sua avó, a sua mãe é o quê? É sua cachorra. A sua mãe é a sua cachorra. E eu sou sua avó. E eu sou sua avó. Não tem hora pra fazer live, tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Maldição. Você é uma maldição pra toda a sua família. Você é uma maldição pra toda a sua família. Ou você não percebeu isso? Vem mexer comigo, vem. Fala as coisas que você quer comigo aí. Você vai ouvir coisas que você não quer, né? Ai, que ódio. Essas pragas, gaiado, não me esquece. Eu não sou perfeita, gente. Isso tá me irritando. Nossa, isso tá me irritando. Para com isso, tá? Tá? Fala que eu sou perfeita. Porque eu não sou perfeita, não. Muito menos lenda. Que lenda é uma história. Não sou lenda. Meu nome é Maria José. Tá? Maria José. Bostas. E quando eu escrevo em letra maiúscula, vem um retardado ou uma doente. Por que você tá gritando? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo a gritar? Eu não estou gritando. Eu estou escrevendo. Idiotas. Você faz tudo pra me estressar, né? Você faz tudo pra tirar meu juízo. E eu não gosto de haters. Odeio. Eu não gosto de vocês. Eu não gosto de vocês que ficam me irritando. Eu não gosto de vocês que ficam palhaçadas. Depois vem ignorante. Sou eu. Eu que sou ignorante, né? Escrevo em letra maiúscula. Porque eu quero. A vida é minha. Faço o que eu quiser. Você não tem nada. Eu não vou engravidar nada. É ruim. Eu não me lido. Marido, estou fazendo live sua de outra conta. É eu, Nick. Eu que tava fazendo a live lá. Eu. Eu. Boa madrugada, Maria. No curto, madrugada. É no curto. O que que você comeu hoje de bom? Eu sei que você ia falar comida. Sabia que você ia falar comida. Mas você comeu o que? Macarrão, arroz, feijão, carne. Comida. Comida. Ah, que chique. Estou com a dentadura da puta que te pariu. Você esqueceu que ela não prestou? A curiosidade matou o gato, sabia? Não. Olá, Cris. Boa tarde. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Pelo amor de Deus. Solte aí, Gona. Deixa ela viver a vida dela. Ó o bloco bem cis. Ó o bloco. Não me dê bloco, hein? Ó o bloco bem cis.